E aí pessoal, beleza? Gente, no vídeo de hoje vamos aprender sobre os modos de costura da máquina de XC4, tá? Beleza, ela tem praticamente, pessoal, três modos de costura, o modo manual, o semi-automático e o modo automático, tá pessoal? Então vamos lá. Então você vê que no painel aqui, ó, tem uma tecla chamada molde, tá? Onde tem uma letra A invertida e um pezinho, onde você altera o modo de costura. Tudo que você fizer, gente, nessa máquina aqui, você faz e salva no P. Se você apertar somente a tecla, apertar o P pra salvar, não adianta de nada, tá? Então vamos lá, ó. Eu apertando aqui, ela vai falar em português, onde você vai entender e vai facilitar o manuseio da máquina, tá? Modo manual. Tá? Então, modo manual eu apertei P. O que é o modo manual? Modo manual, gente, vai ser o modo onde eu vou ter que... Tudo que eu quiser fazer com a máquina, eu vou ter que apertar ali, ó. No calcador da máquina, tá? Então eu vou colocar o tecido, eu vou apertar aqui, pra levantar o calcador, tá? E também eu vou apertar lá pra trás, no final da costura, se eu quiser que a máquina, ela corte o tecido, tá? Entendeu? Basicamente, é o modo manual. Então ela vai... Ela vai costurar como se fosse uma máquina manual. Então eu vou apertar, jogar o calcador pra trás, ele vai subir. Pra costurar, eu vou apertar pra frente, tá, mano? Feito qualquer máquina normal, ó. E pra cortar a linha, no final da costura, eu vou... Ó, também que a linha não cortou, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ali embaixo, ó, e jogar meu pé pra trás. Calcador pra trás aqui, é pela corta linha, porque tá no modo manual. Então eu vou jogar pra trás lá, ó. Tá? E a linha cortou. Então esse aí é o modo manual. Onde tudo que você fizer na máquina, você tem que dar comandos, tá? O próximo modo que a gente vai ter aqui, gente, é o modo... Tá? O modo automático. O modo automático. Onde é o modo automático, esse modo ele vai funcionar por sensores. Você vê que a máquina aqui tem alguns sensores, tá? Então eu não vou precisar mais... Colocar meu pé ali pra máquina funcionar, tá? Eu vou somente colocar o tecido aqui, o sensor vai ver que eu coloquei o tecido, vai levantar o colocador automático, vai costurar sozinha e vai cortar. Então eu vou me ajudar nesse modo acontecendo, ó. Coloquei o tecido, ó. Tá vendo, ó? Sozinha. Então eu coloquei o tecido mais uma vez, ó. Ó. Tá vendo? Vou mostrar de longe pra você ter uma noção melhor, tá? Pronto, pessoal. Tá um pouco distante. Mas é pra você ver que eu não vou acionar a máquina no pedal aqui, tá? Eu vou só colocar o tecido aqui. Eu vou testar o meu pé ali perto da frente, pra você ver, ó. Eu vou só colocar o tecido, tá? Aqui, ó. Ó. Tá? Não precisa você acionar a máquina no pedal. É só que você colocar o tecido, ó. Tá? Então, obviamente, é um modo, pessoal, pra quem tem muita prática, tá? Então, eu não... Eu não aconselho você a usar esse modo, porque é um modo muito rápido, tá? Ou você pode estar abaixando a velocidade da máquina, mas é uma coisa que não vai agregar tanto, beleza? E o próximo modo que a gente tem, que é o modo mais usado, que é o modo semiautomático, tá? Modo semiautomático. Modo semiautomático. Modo semiautomático, você vai jogar o calcanhar pra trás pra subir o calcador, tá? E vai acelerar a máquina normalmente e ela vai cortar sozinha, sem precisar você jogar o calcanhar pra trás, tá? Aperta pra trás pra levantar o calcador, tá? Coloca a peça, acelera o normal, como funciona o normal. Ó, joguei pra trás, tá? Vou acelerar o normal, tá? E ela vai cortar no final, sem precisar eu jogar o calcanhar pra trás. Só parar de acelerar, tá? Beleza? Então, é basicamente esses três modos de costura que essa máquina tem. Então, se gostou, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal. E se tem mais interesse, tá? Nesses ações de marca de costura, adquira o nosso curso. Link na descrição. Curso completo de overlock e galoneira base plana. Onde você vai aprender desde passar a linha, como tá regulando no pé, barra de agulha, abrindo, desmontando e montando toda a marca, tá, pessoal? Então, até o nosso próximo vídeo. Valeu!